Fala, galera! Trajano foi um dos maiores imperadores da história. Um dos cinco bons imperadores romanos. Construiu grandes monumentos, como o Fórum e a Coluna de Trajano. Ele conquistou inúmeros reinos, como o Grande Império Parta e os Daços, se tornando assim o imperador que mais conquistou na história de Roma. Ou melhor, o imperador que levou Roma à sua maior extensão territorial e se tornou o maior imperador romano de todos, o Optimus Príncipes. Bora falar tudo sobre ele. Considere se tornar um membro no canal. Você vai poder falar comigo e com a galera no WhatsApp e ver os vídeos antes que todo mundo. Machada dando like. Segue aqui, compartilha. Tudo para ajudar o Caverna Medieval a continuar fazendo vídeo. Bora! Marcos Úlpius Traianos, ou simplesmente Trajano, nasceu em 18 de setembro de 1953, em Itálica, na província romana da Espanha, que hoje é a Espanha. Ele veio de uma família com grande reputação militar. Seu pai, que tinha o mesmo nome, foi um senador e governador romano, além de um ótimo general. Ele ficou conhecido quando comandou as tropas romanas que destruíram por completo a cidade de Jerusalém. Sim, a destruição de Jerusalém na Guerra Romano-Judaica de 66 a 73. Com esse histórico militar na família, Trajano logo cedo entrou no exército romano, servindo como tribuno sob o comando do seu pai, lá na Espanha, e como comandante da Sétima Legião, também na Espanha. Com isso, de pouco em pouco, Trajano foi ganhando fama no Império Romano, no exército romano, e rapidinho ganhou moral com o imperador Domiciano, que o nomeou comandante do exército, em 85. Muito feliz pela sua promoção, em janeiro de 89, Trajano marchou para o Rio Reno, a fim de ajudar Domiciano contra o Saturnino, um governador rebelde da província da Germânia Superior. Só que Trajano chegou tarde demais para ajudar o imperador, que, de qualquer forma, já tinha derrotado o Saturnino. Mas, pelo reconhecimento dessa intenção de ajuda do Trajano, o imperador nomeou ele consul, anos depois, em 91. Participando da alta cúpula de Roma agora, Trajano teve a sua grande chance, quando Domiciano, que era um tirano maluco que ninguém gostava, foi assassinado numa conspiração que envolvia até a sua própria esposa, a Domitia Longuina, em 96. No lugar entrou o senador Nerva, e ele apontou o Trajano como o novo governador da Germânia Superior, não porque ele era bonzinho, o imperador era bonzinho, e queria ajudar o Trajano, mas sim porque ele queria fazer uma manobra política. Ele queria ganhar o apoio militar de Trajano, que já era um ótimo general, para poder se manter no poder. E também tinha muita coisa, a gente vai falar da Guarda Pretoriana, assiste esse vídeo da Guarda Pretoriana, que está excelente. Mas as promoções de Trajano não pararam por aí. Um ano depois, em outubro de 97, Trajano recebeu uma outra surpresinha de Nerva, cara, o Nerva queria realmente o apoio de Trajano. O Trajano recebeu uma carta meio estranha, dizendo que agora Trajano era o filho adotivo de Nerva, e viraria o seu sucessor, numa decisão que até hoje intriga os historiadores. Acontece que, num período do Império Romano, os sucessores dos imperadores eram os seus filhos, os príncipes ali, ou os seus adotados. Então, quando o imperador queria nomear o próximo imperador, que estava ali achando que já ia pro saco, e queria colocar um sucessor, ele adotava, ele pegava pra criar ali, não pegar pra criar, mas pegava como um aprendiz, mas ninguém sabe o que deu em Nerva pra ele tomar essa decisão do nada. Se foi uma decisão dele próprio, se foi uma parada que a guarda pretoriana obrigou ele, porque eles estavam se revoltando, já falei vídeo da guarda pretoriana aqui, porque nessa época e depois a guarda pretoriana teve um papel fundamental na vida dos imperadores e do Império Romano, ou se o Nerva foi forçado a pegar o Trajano como seu aprendiz, como seu príncipe, pelo próprio Trajano. O próprio Trajano obrigou o Nerva a fazer isso. De qualquer maneira, pra sorte do Trajano, um ano depois da sua adoção, maluca, em 28 de janeiro de 98, o Imperador Nerva morreu. As pessoas gostam de morrer logo depois que o negócio é feito, né? Incrível na história. Fazendo com que Trajano fosse finalmente nomeado Imperador Romano pelo Senado. E ele se tornou o primeiro imperador nascido fora da Itália, estabelecendo assim uma sucessão imperial não de pai pra filho, mas como estava sendo até antes, e era comum há décadas, mas agora com base no mérito. Os próximos imperadores eram nomeados através da meritocracia, que no futuro criaria imperadores romanos até de outros continentes, como Lúcio VII Severo, que era africano. Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia concursos, mas eles não oferecem apenas cursos pra concurso público, não, cara. Você não gosta de concurso público? Mano, a estratégia tem curso pra qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso pra área de policial. Você quer ser policial, crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos pra você progredir na carreira. Carreira militar tem também. Carreira jurídica. Cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A estratégia concursos tem curso pra você passar na prova da OAB, que sem a prova da OAB você não pode exercer o seu ofício de advogado. Eles têm até cursos pra preparar você pro vestibular. Então, qualquer coisa que você quer fazer, quer estudar física, química, matemática, é só você clicar agora no primeiro link aqui embaixo, ir pra estratégia concursos e, meu, ver os cursos que ele tem pra qualquer vestibular, pra qualquer coisa. Cara, você vai passar onde quer que você precise passar. Existe uma prova entre você e o seu sonho? A estratégia concursos vai te ajudar. Os caras têm curso pra tudo. Como eu falei, é o primeiro link aqui embaixo e escolhe o seu curso. E bora voltar pro vídeo. O novo imperador Trajano, que era governador da Germânia e da Panônia, não foi direto pra Roma governar. Nossa, me tornei imperador aqui, o mano morreu, vou lá, não. Ele não era um cara da capital, um burocrata, ele era um explorador, um conquistador. E ele foi direto dar uma olhada lá nas fronteiras do Reno e do Danúbio pra ver como iam os dácios e os bárbaros, que há muito tempo enchi o saco dos romanos. Luan põe aí uma pinha mostrando aí os dácios ali, a galera ali da direita do Império Romano, perto do Oriente, pra a galera ter uma noção do que que tava acontecendo. Depois de um tempo viajando pelas fronteiras, no verão de 99, Trajano finalmente voltou pra Roma, onde começou a governar como imperador, sendo muito popular tanto com os senadores quanto com o povo comum, os romanos comuns. Já que mesmo sendo um ditador, porque o imperador era sim um ditador, ele podia fazer o que bem entendesse, mas Trajano não era um psicopata tirano como os outros, que queriam construir palácios, que queriam, ah, vida boa, não, mas que nem que queria só o poder pra ele, ser o fodão do pica das galáxias. O governo de Trajano se importava muito com o bem-estar dos seus cidadãos, instituindo várias ótimas políticas públicas no Império Romano e ficando ao lado do Senado, por isso que ele é um dos cinco bons imperadores. Em conjunto com o governo de Trajano, ele fez políticas pra acabar com a fome, das pessoas pobres, das crianças, ele restaurou várias estradas romanas que estavam ruindo com o tempo, fez novas construções, como pontes, aquedutos, banhos públicos, porque os romanos gostavam de tomar banho público, inclusive. Vê este vídeo aqui que eu falo sobre os aquedutos romanos, e ele até fez um novo porto em Hóstia, que era uma cidade portuária da Roma Antiga. Além disso, Trajano continuou a política do seu pai de desfazer as merdas feitas por Domiciano, que, como eu disse, era um tirano maluco que matou e prendeu meio mundo de gente que não gostava dele. Ele não gostava da pessoa, a pessoa não gostava dele, que criava dinheiro do poder, e matou todo mundo. Libertando, assim, vários prisioneiros políticos e convidando de volta ao Império vários exilados políticos que Domiciano tinha chutado de Roma. Mas, como um bom imperador romano, Trajano era louco por guerra. Lembra? Ele era expansionista, ele não queria ficar com a bunda sentada em Roma, não. Ele queria avançar, expandir o Império, continuar a máquina que sustentava Roma. Eu já falei em vários vídeos meus, vou deixar a playlist do Império Romano aqui. Roma era uma máquina que precisava de guerra e de expansão pra se sustentar. Sem guerra, sem expansão, Roma não se sustentava. E foi por causa disso que a Idade Média começou, já falei em vários vídeos aqui, por que que essa expansão romana e a forma de colonização, o colonato romano, deu origem à Idade Média, deu origem ao feudalismo, mano, tudo, 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 tudo. Assim, nos 19 anos que governou o Império Romano, Trajano se envolveu em três grandes guerras. Duas contra os Dácios, aqueles bárbaros que eu falei no começo do vídeo, e uma contra os Partas. Os Partas já, os romanos já queriam pegar os Partas há muito tempo. Um dos maiores impérios da época. Mas, pra ser justo no caso dos Dácios, Trajano teve que, como sempre, resolver as merdas de Domiciliano, já que ele tinha tretado com o rei Dácio de Sébulo. Mas, Domiciliano falhou miseravelmente nessa conquista e não conseguiu derrotar o rei Dácio. Assim, em 101, Trajano, pra tentar resolver de uma vez por todas todo esse problema com os Dácios e as cagadas de Domiciliano, deixou Roma e partiu pra Dácia, onde rapidinho derrotou eles, em Tapai, uma grande fortaleza. Trajano conseguiu conquistar quase todo o território ao norte do Rio do Anúbio e um acordo de paz meia boca, que foi quebrado pelos Dácianos quatro anos depois. Aí, em 1105, né, porque ele conseguiu esse contrato de paz, que é uma bosta, mas em 1105, o Trajano finalmente acabou com eles e incorporou toda a Dácia ao Império Romano. Os romanos capturaram o rei de Sébulo, torturaram o cara, mataram ele de forma horrenda, decapitaram o corpo, arrancaram a cabeça e deixaram a cabeça exposta em Roma por muito tempo, como um exemplo de quem quisesse se opor ao Império Romano e à sua expansão. Além disso, o tesouro Dácio, que era o que mais importava pro Trajano, foi confiscado e enviado pra Roma, onde foi usado pra construir vários monumentos que no final do vídeo eu vou falar mais. Com a derrota dos Dácios pros romanos, o reino da Dácia foi absorvido pelo Império Romano, que, pra evitar novas revoltas, expulsou quase todos os Dácios do reino natal, colocando romanos no lugar, o colonato, a colonização romana, e fazendo com que a Dácia se tornasse a terra dos romanos, a Romênia. Hoje, Romênia chama Romênia porque é a terra dos romanos. Depois dessa grande conquista, como um bom romano que era, Trajano celebrou a sua vitória com uma espécie de Olimpíadas dos Gladiadores, os Grandes Jogos de Roma. Sempre que um imperador queria ali comemorar as suas conquistas, ele dava vários dias de jogos. Toma aqui, uma caralhada de dia de jogos, põe circo pra galera. E nesses jogos de Trajano, mais de 10 mil galadiadores lutaram entre si e mataram mais de 11 mil animais no processo. Por seis anos depois da conquista da Dácia, o Império Romano viveu um período de paz, a Pax Romana, mas em 114, a guerra de que Trajano nunca mais voltaria começou. Quando o Império Parta, que ficava no Oriente Médio, colocou um fantoche no trono da Armênia, um estado que era tampão romano, ou seja, um estado entre a parta e os romanos. Esse golpe contra a Roma deixou o Trajano bravo, falou, pô, cara, o estado que é tampão aqui que tá me protegendo dos partes, agora é contra os romanos. Então o Trajano foi imediatamente e invadiu a Armênia, matando esse rei fantoche e transformando o lugar em uma província de Roma. Mas Trajano não parou suas conquistas por aí, ele invadiu e anexou o nordeste da Mesopotâmia, conquistando inclusive a capital parta de Tessifonte. O Império Romano de Trajano agora se estendia da Escócia ao Mar Cáspio, a maior extensão de terra já conseguida pelos romanos, fazendo assim de Trajano o maior imperador romano de todos os tempos e o cara que conseguiu a maior extensão de terra do Império Romano. Mas como nem tudo na vida são flores, em 117, os mesopotâmios se rebelaram contra o Império Romano, forçando Trajano a recuar e durante a batalha quase morrer quando uma flecha atirada na direção dele atingiu e matou um dos seus guarda-costos. Protegeu Trajano. Nessa mesma época, rebeliões judaicas contra o Império Romano estouraram em Sirenaica, na Líbia, se espalhando rapidinho para o Egito e o Chipre, fazendo com que Trajano deixasse seu exército cuidar das rebeliões na Mesopotâmia e partisse para Roma, já que nessa época Trajano estava muito velho e cansado. Ele já tinha 64 anos e na época 64 anos era bem velho. E segundo o historiador romano Cassius Dio, é um cara que a gente usa muito aqui no canal e um dos historiadores mais famosos romanos, Trajano teria olhado do Golfo do Pérsico, quando ele estava ali no Golfo Pérsico, ele olhou em direção à Índia e se lamentou que como ele estava muito velho e cansado, ele não seria mais capaz de seguir os passos do seu ídolo, Alexandre o Grande, que tem vídeo aqui no canal, e conquistar o mundo todo. Então realmente Trajano era um conquistador, ele queria seguir os passos de Alexandre o Grande e levar o Império Romano pra puta que pareu do outro lado do mundo. Depois de se lamentar, Trajano se vira, volta pra Roma, mas no caminho ele fica doente e morre em 9 de agosto de 117. O corpo de Trajano foi trazido de volta pra Roma, porque ele morreu no caminho, onde foi cremado e enterrado em uma urna na base da grande coluna de Trajano, que tinha 30 metros de altura, com vários frisos, que é aqueles desenhos nas colunas romanas que você já deve ter visto, os frisos, né? O desenho de entalhar ali nas colunas. E essas artes retratavam todas as batalhas de Trajano contra os dástios e outros povos. Essa coluna ainda existe hoje lá no Fórum Romano e é famosíssima, nos contando muito da história romana. Mas além dessa coluna, como eu falei, Trajano também construiu várias outras coisas, pontes, aquedutos, grandes monumentos, e o mais famoso deles é o Fórum de Trajano, o Fórum Romano, que se for lá pra Roma, eu já tive a oportunidade de ir, você vai lá visitar o Fórum, é um lugar gigantesco, anda pra cacete, aí o sol na cabeça, você fica lá, meu Deus do céu, eu tô morrendo aqui, não dá pra sair, porque a saída, você vai pra puta, depois tem que sair pra outro lado. Bom, é um lugar gigantesco o Fórum de Trajano, inclusive tinha um mercado e hoje tem um mercado lá, não vende mais nada, mas, cara, no meio de Roma é gigantesco o Fórum de Trajano. Ali tinha uma grande praça que media de 300 metros de comprimento e 185 metros de largura, você vê que é gigantesco, e ela foi construída e financiada justamente pelo tesouro Dácio, que foi confiscado na conquista que a gente viu. Então Trajano roubou o tesouro dos Dácios e usou pra construir o seu grande Fórum Romano, o Fórum de Trajano. Nessa época, a cidade de Roma tinha atingido o seu auge populacional com quase um milhão de habitantes, e esse Fórum foi construído pra ser um novo centro político, cultural, um centro religioso e um grande mercado onde todo mundo se reunia pra comprar e vender coisas não do mundo inteiro, porque não tinha as Américas, mas enfim, do mundo inteiro conhecido naquela época. Com grandes salões pra todos os tipos de coisa, esse Fórum tinha lugares pra fazer festa, celebrações religiosas e até salas pra escritórios comerciais. Além disso, ao norte do Fórum tinha uma nova basílica, a gigantesca Basílica Úlpia, que diferente do que a gente vê hoje, não era uma igreja, mas sim um lugar onde aconteciam julgamentos e reuniões. Aliás, uma curiosidade é que o arquiteto que projetou o Fórum, um cara chamado Apolodoro de Damasco, ele foi exilado e executado pelo Imperador Adriano, que foi o sucessor de Trajano, porque ele achava os projetos arquitetônicos de Adriano uma bosta, o que fez com que Adriano ficou assim puto com o arquiteto, e falou assim, tá bom? Tá bom? Você acha que eu vou fazer uma bosta? Tchau! E por falar em Adriano, com a morte de Trajano, Adriano, seu filho adotivo, foi nomeado Imperador de Roma, se tornando junto com seu pai um dos cinco bons imperadores, mais ou menos bom, porque Trajano matou um monte de gente, Adriano decapitou o cara que achava que ele era um merda arquitetonicamente falando, mas enfim, foram aí dois dos cinco bons imperadores. E por falar em legado, alguns historiadores modernos não reconhecem o Trajano como um grande imperador, e sim como um sortudo que ganhou fama pelas conquistas dos outros, principalmente Domiciano, além de um incompetente e megalomaníaco, que sobrecarregou a economia romana com suas guerras que não tinham fim contra os partas e os daços. Mas, sendo superestimado ou não, é inegável que Trajano tenha sido um dos maiores imperadores da história de Roma, não só pelas suas conquistas que a gente falou aqui e pelas suas construções ou pelo seu jeito de governar que agradava o Senado e ao povo, mas, na sua opinião, quem foi o maior imperador romano de todos os tempos? Trajano foi o maior imperador romano de todos os tempos ou não? Foi outro cara? Me conta aqui nos comentários. E além de falar da Idade Média, agora, até da Idade Contemporânea eu tenho falado. Então, eu tenho uma playlist gigantesca aqui sobre o Império Romano, porque o Caverna Medieval fala de Idade Média, fala de Idade Contemporânea, Idade Moderna e também do Império Romano. É só clicar nessa playlist e ver tudo sobre o Império Romano. Falou! Falou! Tchau, tchau.